Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas. No vídeo de hoje iremos aprender como confeccionar a saia e a cabeça da bonequinha Mel. A primeira parte do tutorial já está disponível no canal, onde você vai aprender a fazer todo o corpo. Essa é a segunda parte deste tutorial. Caso você deseje ver a primeira parte, o vídeo estará acima nos cards e abaixo na descrição desse vídeo. Agora, nós iremos trabalhar a saia da boneca. Nesse mesmo lugar onde fizemos os pontos pegando apenas a alcinha, ficou sobrando essa alcinha aqui para o lado de fora. Vamos trabalhar a saia prendendo os pontos nessa alcinha. Então, vou segurar a boneca de cabeça para baixo e vou prender em qualquer lugar. Geralmente, eu faço na parte das costas. E vou trabalhar essa saia com pontos altos. Então, eu vou vir aqui em qualquer uma das alcinhas, vou pegar, eu já tenho a linha presa na minha agulha aqui com o nozinho inicial. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Esse vai ser meu primeiro ponto dessa carreira. Vou na próxima alcinha, laço a linha, vou na próxima alcinha e faço mais um ponto alto. Laço a linha, vou na próxima alcinha, mais um ponto alto. E vou trabalhar com pontos altos em cada uma dessas alcinhas. E vou trabalhar com pontos altos em cada uma dessas alcinhas. Terminada a carreira de pontos altos, vou vir no primeiro ponto alto da volta, vou fazer um ponto baixíssimo para fechar. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou voltar no mesmo ponto aqui em frente do ponto baixíssimo e vou fazer o primeiro ponto alto da carreira. Nessa volta, vamos repetir a sequência de quatro pontos altos em aumento. Então, aqui eu já fiz o primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Feito o quarto ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto, que vai ser o aumento. Primeiro ponto, agora, o segundo ponto no mesmo ponto. Agora, vamos repetir a sequência até o final da volta. Cheguei aqui no final da carreira, vou vir no topo do primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar essa volta. Vou subir duas correntinhas. No mesmo ponto, volto e faço um ponto alto. Nessa volta, agora, eu irei trabalhar a sequência de cinco pontos altos em um aumento. Vou repetir essa sequência seis vezes. Então, fiz o primeiro ponto. No mesmo ponto, vou repetir essa sequência até o final da volta. Terminada a carreira, agora, vamos trabalhar mais duas carreiras de um ponto em cada ponto na carreira anterior. Ou seja, serão duas carreiras de 36 pontos altos cada. Terminada as duas carreiras de ponto alto. Eu arrematei com um ponto baixíssimo e escondi as pontinhas. Vai ficar desta forma a saia. Então, para começar a confeccionar essa cabeça, iremos primeiro fazer as orelhas. Para deixar essas peças reservadas, para enquanto estivermos confeccionando a cabeça, costurarmos as orelhas nela. Para fazer as orelhas, vamos começar com um nozinho inicial. Em seguida, vamos fazer quatro correntinhas. Feito as quatro correntinhas, vou voltar na segunda parte da agulha e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um ponto meio alto. Então, eu laço a linha, puxo a linha através do ponto e atravesso as três alcinhas de uma única vez. No último ponto aqui, no primeiro ponto da correntinha, vamos colocar nesse mesmo ponto, dois pontos altos. No primeiro ponto alto, segundo ponto alto. E aqui, nesse mesmo lugar, vamos acrescentar mais um ponto meio alto. Então, dois pontos altos e um meio alto no mesmo lugar. Terminado, vou fazer uma correntinha para segurar a linha. E vou cortar com uma sobra para poder costurar na cabeça. Então, vou desfazer aqui a alfinha. Aqui, eu pego essas duas pontinhas e dou um nozinho para ela ficar mais fechadinha ali. E agora, para fazer a cabeça, vamos começar fazendo um anel mágico. Dentro aqui da alcinha do anel, vamos colocar seis pontos baixos. Fez pontos baixos no anel, vamos fechá-lo puxando o fio solto. Próxima carreira, seis aumentos, ou seja, vamos fazer um aumento em cada ponto da carreira anterior. Próxima carreira, vamos repetir a sequência de um ponto. Um ponto e um aumento até o final da volta. Então, pato um ponto. Vou colocar aqui um marcador. Um ponto, em seguida, um aumento. Um ponto. Um aumento. Vou repetir até o final da volta. Terminada a volta. Agora, na próxima carreira, iremos trabalhar a sequência de um ponto. Um ponto. Um aumento. Um ponto. Tá? A sequência é um ponto, um aumento, um ponto. Novamente, um ponto. Um aumento. Um ponto. E vou repetir até o final da volta. Próxima carreira, vamos trabalhar a sequência de três pontos baixos. Três pontos baixos. E um aumento. E vou repetir até o final da volta. Terminada a carreira. Próxima sequência será de dois pontos. Dois pontos. Um aumento. Dois pontos. E vou repetir essa sequência até o final da volta. Próxima carreira, vamos trabalhar a sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Eu fiz o primeiro ponto. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto ponto. Cinco pontos. Um aumento. E vou repetir essa sequência até o final da volta. A partir de agora, pelas próximas voltas, eu vou fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior. Eu vou fazer as minhas voltas e volto pra mostrar como vai ficar. Terminada a carreira de cinco pontos em um aumento, eu trabalhei dez carreiras seguidas de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Ou seja, após a carreira de cinco pontos em um aumento, eu trabalhei dez carreiras de 42 pontos cada. Agora, pra seguinte carreira, vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixo. Agora, uma diminuição. Laço um ponto, laço dois pontos. Feito a diminuição. E vou fazer essa sequência até o final da volta. Terminada a carreira, próxima sequência será dois pontos baixos. Já fiz o primeiro. Dois pontos baixos. Uma diminuição. E mais dois pontos baixos. E vou repetir a sequência até o final. Dois pontos baixos. Uma diminuição. Dois pontos baixos. Agora, eu irei mostrar a vocês como fazer os cílios e onde colocar os olhos. Pra colocar os olhos, eu vou abrir aqui no topo e vou contar 14 carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, vamos colocar os olhos dentro da carreira 14 e da carreira 15. Aqui, é onde irei colocar um dos olhos e o outro, eu irei colocar nove furinhos de distância. Então, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, no nono furinho, será onde ficará o próximo olho. E iremos fazer o seguinte também, para dar o detalhe da cabeça. Os olhos são um pouquinho mais fundinhos. Então, eu cortei um fio aqui, da mesma cor da pele, e coloquei numa agulha. E vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui por dentro e vou sair aqui pelo buraquinho de um dos olhos, dessa forma. E vou passar aqui no furinho do ponto do lado. E vou puxar, deixando uma ponta de cá. Eu não vou atravessar tudo, essa ponta vai ficar aqui. Vou vir aqui no outro olhinho e vou fazer da mesma forma. Aqui tá o furo do olho, eu vou passar por dentro do furo do olho. E vou pegar o furo do lado. E vou deixar essas pontas soltas aqui dentro da cabeça. Porque quando terminarmos e colocarmos o enchimento, essas pontinhas nós vamos puxá-las para poder fazer aquele fundinho dos olhos. Então, coloque essa linha e deixa ela solta. Aqui eu coloquei o olhinho já com a travinha de segurança. Agora, aqui no outro lado, eu vou ensinar como fazer os cílios. Então, para fazer os cílios, eu vou usar um fio preto mais fino do que o que eu estou usando para fazer o corpo. Vou cortar um pedaço razoável. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fio, vou juntar as duas pontas, dobrando ele ao meio. Em seguida, eu vou juntar as duas pontas de novo, dobrando mais uma vez. Vamos ficar assim com quatro pontos. Agora, eu vou vir aqui no interior da peça, onde eu vou colocar o próximo olho. Aqui no lado de dentro, eu vou tomar o cuidado de pegar apenas uma alcinha aqui, para não aparecer do lado de fora, eu vou pegar uma alcinha só aqui no lado de dentro, de algum dos pontos acima do buraquinho do olho, dessa forma. E vou prender essa linha. Eu puxo ela uma vez, fica a alcinha, eu puxo o resto dela por dentro dessa alcinha. Aí, vai ficar preso aqui. Venho aqui pelo lado de fora, insiro a minha agulha no buraquinho do olho, e puxo esse fiozinho preto para fora. E tem aqui os três fiozinhos dos cílios. Você pode fazer mais ou menos do jeito que você preferir, eu vou fazer com quatro mesmo. E para me ajudar a ter noção de quanto que eu devo cortar esses cílios, os cílios, eu coloco o olhinho aqui dentro do buraco também. Vou posicionando aqui os cílios, ajeitando para poder cortar. Então, eu ajusto bem aqui e aparo as pontas. E vou aparando até ficar igual aqui, vou comparando com cuidado para deixar do mesmo tamanho. Uma coisa que eu também faço é colocar um pinguinho de cola de tecido na pontinha do fio, para ele não descorrer o risco de desfiar ou ficar bagunçado. Aqui nesse aqui eu já coloquei o pinguinho de cola, aí a pontinha fica mais durinha e eu vou usar um tesouro para acertar e deixar mais certinho aqui. Mas é dessa forma que iremos colocar os cílios. Terminados os cílios, eu viro aqui do avesso, pego a travinha de segurança, que é dessa forma aqui, e coloco aqui no olho. E fica desse jeitinho o pininho do olho com a travinha de segurança. Aqui eu já costurei uma das orelhas, eu costurei a cinco pontos de distância do olho, então eu conto aqui os furinhos, um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui no sexto furinho, eu costurei a orelha, mais ou menos no rumo do olho. Fica dessa forma. Para a cabeça, o fiozinho que nós colocamos para fazer o fundinho dos olhos, eu vou posicionar ele aqui do lado de dentro, para ele não me atrapalhar. E vamos para a próxima carreira, que será a repetição de três pontos e uma diminuição. Então, faço aqui o meu primeiro ponto. Coloco o marcador. Um, dois, três, então, uma diminuição. E vou repetir a sequência até o final da volta. Terminada a carreira de três pontos e uma diminuição, a próxima sequência será um ponto, que eu já fiz, uma diminuição, um ponto. Então, será um ponto, uma diminuição, um ponto. Próxima carreira, vamos trabalhar a sequência de um ponto e uma diminuição por toda a volta. Aqui. Um ponto. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final dessa carreira. Agora, a cabeça está quase toda fechada, então, eu irei começar a colocar o enchimento. Antes disso, eu vou puxar para fora aquele fio que colocamos para fazer o detalhe do fundinho do olho. Ele tem que ficar para fora. E vou começar a preencher com o enchimento. depois de colocar o enchimento, você vai ter algo parecido com isso. Então, eu tenho aqui embaixo aquelas duas pontinhas do fiozinho que passamos aqui nos cantinhos dos olhos para poder fazer o fundinho. então, agora, vamos pegar esses fiozinhos e vamos puxar. No que puxar, vamos ver ali que vai afundar os olhinhos. Então, você vai puxar o tanto que você deseja para fazer o fundinho dos olhos. Pode ser mais ou menos aqui. Você vai puxar e vai dar um nozinho. e vai ficar desta forma. Agora, a próxima carreira, vamos trabalhar um ponto e uma diminuição. Eu já tenho aqui o meu primeiro ponto da carreira feito. Então, faço aqui em seguida uma diminuição. Então, sigo fazendo até o final da volta. A cabeça aqui está pronta. Nós não vamos fechar completamente, pois temos que colocar a cabeça no pescoço. Fizemos o pescoço um pouquinho mais comprido justamente para poder encaixar aqui na cabeça. que ele será empurrado aqui para dentro desta forma. Mas, antes de prender a cabeça no pescoço, iremos trabalhar primeiro o cabelo. Vai ser mais fácil trabalhar com a cabeça sozinha. Então, eu vou deixar o corpo reservado por enquanto. Vou finalizar aqui embaixo fazendo um ponto baixíssimo. fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Uma correntinha para segurar a linha. Vou afrouxar aqui e vou cortar um fio deixando uma sobra para poder costurar. Então, vou desmanchar aqui a alcinha. E está pronta essa parte da cabeça. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se você gostou, clique no gostei embaixo desse vídeo para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos. tchau, tchau. Tchau, tchau.